Compreender os fenômenos químicos que envolvem os seres vivos é muito importante para a ciência. A partir dessas pesquisas, podemos entender a dinâmica do organismo e das patologias que podem afetá-lo. Um dos maiores nomes no estudo da bioquímica brasileira é da UFPR. Lassie Zancan foi uma das mulheres pesquisadoras pioneiras na área. Sua trajetória foi muito significativa para a ciência nacional. Presidiu a SBPC, a maior entidade científica do país, e defendeu as universidades públicas brasileiras. Publicou inúmeros trabalhos internacionais em bioquímica com foco no estudo de enzimas. Ganhou a Ordem do Mérito Nacional Científico do governo federal. Na UFPR ficou mais de uma década à frente do programa de pós-graduação de bioquímica. E ajudou a consolidar as pesquisas da universidade, dentre as mais importantes do país. A ciência paranaense tem uma longa trajetória feita por mentes brilhantes. Elas levaram a busca pelo conhecimento adiante. Agora é a sua vez. O Encontro Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência acontece em Curitiba de 23 a 29 de julho. Saiba tudo sobre o maior evento científico da América Latina em nossas redes sociais. E visite a exposição Notáveis, Memória e Presença. Transcrição e Legendas Pedro Negri E Obrigado.